o leandro mandou assim leandro machado sou aluno do twin o leandrão a fazer aqui há três meses já baixei meu bf de 22 para 15 muito obrigado mestre a minha pergunta é sobre cutting qual seria o bf ideal para iniciar um booking é boa pergunta porque o pessoal costuma aí muito assim de de book para cut cut para book por tempo há três meses disso dois daquilo normalmente é a gente vai por condição né então vamos falar em linhas vamos dizer assim o book serve para a gente construir o máximo de massa muscular possível até quando o limiar de gordura bate aí você fala daqui para cima não fica legal aí eu faço o cut para limpar limpei o suficiente eu volto para o book de novo isso até chegar no limite natural que você pode buscar um percentual de gordura muito mais baixo ou alguma coisa do tipo e normalmente o indivíduo ainda é complicado que a gente tem muitos indivíduos né mas vamos colocar um indivíduo mais ou menos vai um indivíduo intermediário se ele fizer um book aí falando de naturais tá atleta é bem diferente disso mas é indivíduos naturais ali intermediários se fizer um book até uns 18 20 por cento no caso de homem ou mulher até uns 24 26 por cento tá certo bateu nesse valor desce para cut até homens 10 12 por cento e mulheres mais ou menos 16 18 por cento aí volta de novo para o book e fica fazendo nesse processinho aí até você conseguir chegar no limite natural que provavelmente vamos vamos colocar no limite natural tá falando de 20 anos né 20 anos mas 90 por cento do seu limite natural a gente vai atingir mais ou menos de 3 a 5 anos de treino e eu ainda tenho uma visão um pouquinho mais crítica sobre essa história de booking e cutting Leandro que provavelmente vai concordar comigo também novamente inspirar-se versus copiar o atleta de fisiculturismo você entrou na academia há quantos meses dois três meses Renato eu quero começar um book querido você supina com 10 quilos de cada lado fazer um superávit calórico de 3 4 5 mil calorias essa estratégia de booking e cutting é para avançados você tem que ter no mínimo no mínimo condição técnica de já realizar bons agachamentos livres agachamento livre bom cara é pelo menos com 30 quilos de cada lado com consciência corporal com amplitude são os exercícios de base você agacha livre já você tem condições técnicas para isso você vem realizando exercícios de supino quer seja com barra ou com halteres mas que literalmente fazem parte de um processo de hipertrofia ou você ainda está ensinando o seu físico o que é musculação eu vejo às vezes jovens iniciantes que dividem comigo essa ansiedade de fazer o booking e quando eu vejo ele treinando ele ainda está fazendo supino com halter de 12 14 quilos ele ainda faz exercícios monoarticulares no treino de perna e ainda não consegue sequer realizar um exercício multiarticular ainda não tem condições técnicas e nem força se você está começando agora no esporte seja muito bem vindo mas cara é igual você tentar falar inglês em três meses é igual você tentar tocar um instrumento em três meses é igual você dirigir um carro de fórmula 1 sem saber dirigir você não vai fazer tempo na pista o que que você faz primeiro passo você tem que ó ganhar rendimento aqui Renato eu sou um indivíduo magro coma bem aprenda a bater proteínas porque as pessoas acham que bate proteína mas não batem então começa batendo proteína começa batendo bem mas você não precisa os memes são muito divertidos mas muitas vezes os memes e algumas figuras públicas que gostam de produzir memes desensinam o que a gente tenta ensinar ah você tem que começar comendo pra caramba eu sempre conto essa história nos meus vídeos uma vez brincadeira você é do Giga que você vai falar? do Giga o Giga falou comi um pacote de macarrão com um quilo de frango por refeição gente era brincadeira um dia ele encontrou o cara na academia um rapaz novo começando agora falou assim Giga me ajuda eu não sei como você consegue eu tô tentando mas eu tô passando muito mal não dá pra comer um quilo um pacote de macarrão um quilo de frango por refeição cara era só uma brincadeira do Giga você precisa comer o quanto lhe cabe agora você começou agora na academia você é um indivíduo magro você tem 70 quilos você não precisa bater 4 mil calorias ao dia 5 mil calorias ao dia mas você precisa comer muito melhor do que você vinha comer geralmente o indivíduo que tem esse perfil ele é aquele indivíduo que come pouco mas come denso é bolacha recheada porque ele ele se vale na estratégia de ser magro é bolacha recheada é cachorro quente é pizza é um lanche então esse cara na hora que ele começa a bater proteína na hora que esse cara começa a comer arroz e feijão na hora que esse cara começa a comer alimentos mais saudáveis a resposta do corpo já é muito rápida junto com o treino de musculação ele vai evoluindo e aí permita-se sentir fome opa eu estou começando a sentir fome significa que o seu corpo já se acostumou com essa base calórica está na hora de subir sabe quando um atleta começa a performar bem ele está totalmente fora de condição ele abandonou tudo aí ele começa a voltar começa a voltar ele percebe que o condicionamento físico dele está melhorando quando a força volta e a fome volta opa resposta do meu organismo então cutting versus booking é uma estratégia para avançados não é uma estratégia para iniciante iniciante é bater proteínas comer alimentos saudáveis comer uma quantidade de alimento que faça ali 20% da sua taxa de metabolismo basal de superávit 30% no máximo e musculação amigão aí é o treino então